Olá amigos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, mais uma vez eu e o Marcelo Gonçalves, estou aqui para a gente tirar um pouquinho das nossas dúvidas sobre tudo aí sobre frango assado, carnes assadas, às vezes vocês me perguntam aí, Marcelo, o frango, como que eu faço para ter lucro com frango assado? Eu falo para vocês, o problema não é só no frango assado, para ter lucro você tem que saber o CMV seu, que é o custo de mercadoria vendida, então você tem que fazer sempre a conta, não adianta ir pelo que o outro está fazendo, não adianta você falar assim, ah, eu estou pagando tanto no frango e o meu concorrente vende a tanto. Um exemplo, o frango para você está custando 15 reais e você está vendendo a 25, então o que está acontecendo? Você não está ganhando nada, você está pagando para trabalhar, então você tem que fazer a conta, chegou o frango na sua loja, custou aí 17, 18 reais ou 15 reais que seja, aí na sua loja um frango. A margem que você tem que pôr é 100%, 120%, porque você tem seus gastos, você tem água, tem luz, tem energia, tem o seu trabalho, tem o trabalho da sua esposa, se você trabalha com a família, se não for a família, for funcionário, você tem funcionários, tem os impostos, tem os produtos de limpeza, então é gostoso a gente falar, ah, dá lucro, sim, só que para isso, para a gente aprender a ter lucro, a gente tem que aprender a dar valor na nossa mercadoria, você tem que aprender a fazer o cálculo, que que vai, como que eu vou fazer esse cálculo aí para eu poder ganhar dinheiro com meus frangos assados lá. Hoje a gente está assando aqui pouco frango, 48, mas eu não trabalho com uma margem menos de 128%. Por que 128%? Porque é o que tem que ser, não tem como, você pegar e colocar lá num frango, uma margem, você paga 15 reais e vende 25. Você vai patinar na lama aí, na areia, nunca vai sair do lugar, vai ficar insatisfeito com o seu trabalho. Então, e tem mais uma também, se você colocar um preço justo, um preço justo para os seus clientes, com essa margem que eu estou te passando, o que acontece? Você vai pegar, vai, além de agradar bem os seus clientes, os seus próprios concorrentes que, como eu digo sempre que não existe concorrente, concorrente quem faz é a gente mesmo, a gente que se mata, a gente que faz o mal para a gente. Então, concorrente é uma palavra que meio que estranha, eu não sei nem decifrar ela, porque existe sim, lógico, as pessoas que também vendem os mesmos produtos que a gente vende, só que eles não são os nossos concorrentes, não é eles que vão levar a gente ao fracasso ou ao sucesso. Quem vai levar você ao sucesso ou ao fracasso é você mesmo, sobre o seu trabalho e sobre as suas contas. Então, você é empreendedor, empreendedor no meu Brasil. Preste muita atenção em todos os detalhes, em todos os vídeos que a gente está passando, as dicas essenciais para você ter sucesso com a sua loja de frango assado. Não vacile sobre o preço, sempre coloque um preço justo. Não se preocupe com as pessoas que também vendem frango, como você está às vezes vendendo mais barato, porque se você tiver um preço justo e vender bem para você ter um lucro legal, ele também vai perceber que ele está vendendo barato e está perdendo tempo e dinheiro. Então, é o que eu tenho para passar para vocês. Façam conta. Nós, brasileiros, só o fato da gente já administrar uma família, a gente já é um empreendedor. Então, você que está começando nesse ramo agora, não vacile, preste muita atenção, que eu tenho certeza que os resultados vão ser excelentes. Então, eu acho que deu para entender um pouquinho aí. Não esqueça de curtir o nosso canal aí, seguir a gente no Instagram, no Facebook, deixar o seu joinha, compartilhar os links aí do YouTube, porque a gente está lançando um curso super legal, onde eu ensino passo a passo, do começo ao fim, para quem não tem prática nenhuma ou para quem já tem uma experiência e quer melhorar ainda mais o seu negócio. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado do Clube dos Assados. Estamos juntos sempre.